o ok 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 mas para mais uma gravação sem aí a gente vai tá vendo animais a salvando outros animais bebê elefante a página aqui ó tem hlm segue aí compartilhe deixa o like para estar ajudando a página do pessoal beleza vamos lá ver o vídeo e vai ficar muito alto aqui para mim comentando algumas partes vamos lá parece que o filhote de bebê ele caiu o filhote de bebê filhote de levante filhote de bebê e os elevantes ali não sabe o que fazer né não consegue pular o tru na água os dois eu acho que está arrastando eles eles não ele né ó empurrando ele o tru na água os dois conseguiu coisa boa o filhotezinho macaquinha e aí tá propaganda que não ajuda em quem merece luta o filhote de macaquinha caiu na água lá tentando subir tentando subir coitadinho ele não consegue se agarrar ali coitado coitado é que ele é pequenininho né não consegue fazer muita coisa e aí olha ele gritando parece né fazendo uns me ali o olá chegou macaco pega chimpanzé sei lá salvando ele esse é mãe dele eu acho mas raposo tentando pegar os filhotes mas o pai protetor não deixou raposo tentando comer olha os filhotinhos lá acho que está com a mãe dele lá no colo nas costas lá e a raposo tentando pegar poxa não não tá bem porque senão animal selvagem não tem dó não depende do animal também né já vi é leão cuidando de de outros animais depende acho que muito do animal selvagem entrar na frente não deixa não não legal 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 o cachorro caindo na cachoeira o outro conseguiu agarrar ali o cachorro consegue puxar ele vai conseguir trazer ainda ó ó ó ó boa nossa essa foi uma estratégia de salvamento hein genial essa eita nossa senhora olha o flash caraca olha isso o cachorro já pegou o filhote ali poxa nossa 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 agora parece que é um filhote de urso em cima da árvore tô culpado e aí tá tentando acho que é puxar o filhote dele lá né quebrou a árvore mas trouxe que animais que animais ave maria parece um rato gigante um esquilo como seu nome disse não que isso ó que massa é é é se ele tirar ele de cima ó massa massa coelho acho que tem uma patinha ali acho que tem outro coelho ali dentro sei lá o coelho tá cavando acho que é pra ele sair eu acho é o que vai sair de dentro será que é outro coelho será que vai sair alguma coisa ali olha lá patinha patinha acho que é um gato não é um gato é um gato o gato ajudou ele a sair que massa olha isso o gatinho não entendeu nada é é massa massa salvando o passarinho que caiu do ninho cadê o passarinho acho que eu vi ali agora o passarinho caiu do ninho o macaco acho que tá tentando pegar ele ó ó ó Ah, que massa, tá cuidando do passarinho Nossa, isso é um leão, acho que é uma zebra, então não sei o que é isso, eita Não sei, não, a zebra não é, a zebra é listrada Ué, pegou, deixa eu ver Não pegou não, jovem leão, só uma pequena filhote de gênero de outros leões Gênio, não sei nem o que é isso Olha lá, acho que esse foi o vídeo que eu tinha visto lá Leão salvou A última vez que eu cheguei a ver o vídeo desse aí, o filhotinho desse animal, ele era pequenininho E o leão acabou não matando ele E acabou cuidando dele Deve ser o mesmo vídeo Deve ser o mesmo animal, na verdade Se eu não me engano Deve ser o outro leão Um leão, o leão vindo Outro leão, outro leão Não queria comer ele Vai Ah, deixou não Massa Popóton salvando o titulo da morte Um monte de Popóton Deixa eu ver Ah, um jacaré Ah, um jacaré Eita O jacaré tentando pegar ele Eita O jacaré tentando pegar ele Eita Ah, o Popóton avançando ali Ah, um jacaré 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 Acho que já pegou um jacaré Porque ele não está conseguindo andar direito Ah, um jacaré 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 Compartilha Ah, um jacaré 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 Obrigado.